Há uma diferença de quem anda com Deus Ele não se apresenta É Deus quem diz quem Ele é Conhece o seu lugar Pois foi bem instruído Sabe que o contrito Deus não desprezará Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele Passos de prata o tempo pode ofuscar É matéria-prima Mas te quebro de novo se eu não gostar Coisa linda Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar O segredo é o gemido, é o choro na sua alma Que só o seu amendo pode entender É quanto os vasos tão rogando Se morrer é tão ruim Morer é tão ruim Toque nesse vaso Pra Deus não cobrar Cara, não toquei Cara, não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Cara, não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Não toca na minha noiva Pra Deus não cobrar Não bate na minha noiva Pra Deus não cobrar Cara, não toca no alentão Cara, não toca na minha noiva Pra eu não cobrar Cara, não bata no meu povo Pra eu não cobrar Cara, não dolei Santo que é santo Adora Santo que é santo Ele ora Santo que é santo Engrandece Santo que é santo Ele desce Tu vai adorando Ele vai na tua casa Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Assim, ó Enquanto tu adora Ele fecha a sepultura Vai adorando 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 Você não pode parar Você não pode parar Não para não, não para não Você não pode parar Você não pode parar Do jeito que está não vai ficar Do jeito que está não vai ficar Jesus tá indo lá, Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá, tá dentro do teu lar Ele tá indo cantar Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo trabalhando Pra dissipar, pra trabalhando Não vai ficar Do jeito que está não vai ficar Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá A gente do teu lado Ele tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Sabe a feiticeira Ela perdeu A macumbeira Jesus tá indo lá Tá trazendo pra cá A liberdade neste lugar Ele tá indo lá Jesus tá indo lá Tá indo lá Jesus tá indo lá Ele tá indo, perejando, trabalhando lá Tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Olha quem tá no meu DNA Olha quem tá no meu DNA Nem debaixo dessa prova Satanás consegue te parar Olha quem tá no meu DNA Olha quem tá no meu DNA Olha quem tá no meu DNA Nem debaixo dessa prova Eu não quero quem faz Eu não quero quem pode Eu não quero quem tem Eu quero é vosso Cadê? 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 Cadê Tchau, tchau.